O Narcisista e seu poder de observação sobre as pessoas. Olá pessoal. Aqui estamos com mais este conteúdo de extrema importância sobre o tema narcisismo. Se você está chegando agora neste espaço, seja muito bem vindo e não se esqueça de fazer a sua inscrição. Pedimos a todos que deixe o seu like, comente e compartilhe se você gostar deste conteúdo. A sua participação é de extrema importância como ajuda na divulgação e crescimento deste trabalho. O narcisista é um grande observador e tudo que ele faz nunca será pelo acaso. Muitos narcisistas até nos passam a impressão de serem indefesos, vulneráveis, ingênuos e até mesmo como alguém que não possui qualquer malícia. Muitos deles se apresentam como pessoas preguiçosas e desinteressadas nas ações das outras pessoas. Mas é aí que está o grande engano e onde mora o perigo. É sobre isso que queremos falar e mostrar a você neste vídeo. Baixar a guarda e se descuidar diante da pessoa narcisista, é o mesmo que entregar as chaves e o segredo do cofre ao ladrão. O narcisista será um observador de todos os seus movimentos, desde o primeiro momento que te conheceu. Se você voltar no tempo vai se recordar de como o narcisista ou a narcisista se comportou diante de você no primeiro encontro. As expressões faciais e os movimentos corporais dos narcisistas ficam muito nítidos quando estão ansiosos por alguma conquista. Não será difícil você fazer uma leitura da linguagem corporal do narcisista e de como ele ou ela irá te abordar. O narcisista será idêntico a um animal felino observando sua presa para dar início ao ataque. Embora um primeiro encontro represente novidade e desperte a curiosidade em qualquer pessoa, para o narcisista este momento terá um valor incalculável e um significado em dobro. Será para ele como se tivesse capturado uma presa fácil, a qual ele terá um longo tempo para enganar, induzir e manipular daí por diante. Para isso ele fará esta observação inicial mais profunda para saber por onde começar e como agir. Com o decorrer do tempo, o narcisista vai observando detalhes e características novas da vítima, que certamente irão surgir e assim ele saberá como fazer para estancar todas as suas ações e formas de defesa. Logicamente quando o tratador de um zoológico for designado para cuidar e tratar de um felino recém-chegado, sem dúvidas ele sabe se tratar de um animal feroz e perigoso, e assim também tomará todos os cuidados mínimos necessários. Com o decorrer do tempo este tratador passará a conhecer particularidades deste novo animal, e cuidados extras serão também tomados. O narcisista quando entra na vida de alguém vai enxergar a vítima de forma idêntica, como um perigo e forte ameaça. É assim que ele enxerga as pessoas. Com o tempo este abusador ficará uma pessoa mais difícil e mais distante de você emocionalmente, pois estará apenas te observando e não mais desfrutando da relação como deveria. Este momento vai marcar justamente o fim do bombardeio de amor, que serviu apenas para captar informações sobre você. Daí por diante estará se iniciando a triste e dolorosa fase da desvalorização, onde você será apenas observado ou observada de longe, sendo visto pelo narcisista como aquele felino, que requer um maior distanciamento e um cuidado redobrado. Na observação feita pelo narcisista, ele jamais vai apreciar o seu lado bom, o seu potencial de amor e a sua empatia como pontos positivos. Você será visto e avaliado como uma perigosa ameaça, diante da qual ele precisa estar atento e vigilante o tempo todo. O narcisista não vê o relacionamento como uma troca de afeto e de carinho, de amor e cumplicidade entre duas pessoas que se atraem e se amam, mas sim como uma dura competição, a qual ele necessariamente terá que ser o vencedor. Enquanto o narcisista está aplicando o castigo do silêncio em você, ele estará te observando ainda com mais intensidade para ver a sua reação diante da dor. O narcisista não esquece você em nenhum momento, apenas quer passar esta impressão para a vítima de que ele ou ela não está nem aí para a situação. Seu observatório narcisco está 24 horas ativo e de prontidão. Como o narcisista não cultiva nenhum sentimento afetivo e nenhum vínculo de amor com a vítima, para ele se torna fácil manter o distanciamento o tempo que ele achar necessário para te castigar. Ficar na observação assistindo o seu desespero servirá como suprimento de satisfação para este abusador. Muitas são as perguntas das pessoas que dizem, o narcisismo parece ser um dos piores transtornos de personalidade que existe. Na verdade o narcisismo está entre os piores em termos de frieza e perversidade, pois reúne uma vastíssima gama de traços e características assustadoras, que certamente vai chamar a atenção das pessoas. Por mais que se esforce, o narcisista não consegue manter a umidade e a cordialidade. De cada três palavras ditas, duas será sobre ele mesmo. Em tudo que falar o narcisista vai dizer eu, e nunca o pronome nós. Quando você contar alguma coisa boa que aconteceu com você, o narcisista não irá prestar atenção e vai mudar de assunto imediatamente. Sobre isso já falamos em outros vídeos da nossa série. Mas essa atitude também está ligada a sua característica de observador. Ele finge não ouvir, mas estará observando tudo aquilo que você fala. A vitimização do narcisista é uma outra tática de observação que o abusador vai adotar para ver a sua reação, quando ele está retraído e se mostrando triste. Normalmente as vítimas vão absorver para elas a obrigação de agradar e levantar o astral do narcisista. Confirmada esta certeza sobre a sua exagerada preocupação para com ele ou para com ela, o narcisista irá se aproveitar para se colocar sempre na condição de vítima, e assim transferir a culpa para você. O narcisista exige muito de você. Quer que a vítima tenha muitas boas qualidades para merecer estar com ele, mas depois de se certificar do seu bom currículo através da sua observação e injusta conclusão, vai te desvalorizar e te abandonar. Esta atitude receosa e cheia de dúvidas do narcisista, vai torná-lo em alguém perigoso e com respostas precipitadas. O narcisista é aquela pessoa que possui crença fácil em dogmas e mitos, mas tem uma dificuldade extrema em aceitar os fatos reais e encarar a verdade. O narcisista vê a verdade como uma forte ameaça, por isso vai observar tudo com detalhes para poder desviar desta realidade. Obrigado por assistir. Comente e compartilhe. Deixe o seu like e inscreva-se você também. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.